Música Fala corredores, tudo bem? Estamos no centro do Rio de Janeiro, um restaurante aqui reuniu bastante gente Jornalistas, influenciadores, corredores, treinadores, pra quê? Pra anunciar as mudanças da Maratona Rio 2018 Sim, há mudanças na Maratona Rio E ela já começa a partir de amanhã Hoje é dia 12, terça-feira As inscrições abrem amanhã, dia 13 Então a Maratona 2018 começa efetivamente dia 13 de setembro Vamos mostrar tudo o que vai acontecer aqui Bater papo com o pessoal, conversar com a organização Fica ligado aí, vai valer a pena As poucas coisas que a gente ficou sabendo aqui Ó, dá uma seguradinha aí Vamos passar tudo, todas as novidades, todos os detalhes pra vocês, tá certo? Então, a partir de agora, tá começando a mudança da Maratona Rio 2018 Bora lá? Tá valendo! Tchau! 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 O que a gente pode esperar para as mudanças para o 2018 da Maratona do Rio? Em primeiro lugar, uma prova super bem organizada A gente trabalha pra isso, né? E a gente, com essa mudança, a gente quer colocar A gente vai colocar a meia Maratona num sábado, né? Fazendo com que a prova Maratona no domingo fique mais limpa O percurso, né? Que os atletas de Elite possam correr melhor E os outros atletas do público geral também, né? Não ficar uma prova tão estreita Com isso a gente vai conseguir melhorar os tempos da Maratona E vai conseguir botar mais corredores pra correr a Maratona A gente vai ter um número de vagas maior pra correr a Maratona Isso aí é o que a gente espera pra 2018 Além de ter agora uma prova de 10 quilômetros, né? Pra pessoa que não estava capacitada em correr uma meia Maratona Vai poder correr uns 10 quilômetros E quem sabe alcançar uma meia Maratona E quem sabe depois de uma Maratona Essas são as maiores mudanças que a gente tem E aí, com essas mudanças, a gente conseguiu Antecipar o horário da largada da Maratona em meia hora E da meia Maratona em 15 minutos Vamos ver como vai ser em 2018 Pra gente tentar melhorar cada vez mais E o maior diferencial é o desafio? O desafio é um diferencial E a gente acredita que a gente no Brasil Hoje em dia tem muita gente Que tem capacidade de correr as duas provas A meia Maratona no sábado e a Maratona no domingo Muita gente já viaja pra fazer isso Agora vai poder fazer na única prova do Brasil Que vai ter um desafio de corrida em dois dias E ainda vai ganhar uma terceira medalha Espero vocês em 2018 Pessoal, e aí? Acabamos de saber as notícias As novidades da Maratona do Rio pra 2018 E aí? O que vocês esperam? Vão correndo? Vão? Desafio? Bora! E aí? Quem topa? 21 no sábado, 42 no domingo Eu tô dentro, vamos aí Então o desafio eu ainda acho muito pra mim Mas eu gostei dessa diferença de A prova de 21 ser no sábado E vai melhorar muito pra gente que corre um pouco mais forte Pra não largar com aquele pelotão E se embolar todo mundo com o de 42 Enfim, gostei Achei bem legal Com certeza, eu vou participar É um diferencial Muita gente tava torcendo pra isso A oportunidade de participar de uma prova no sábado Uma prova no domingo E com certeza ganhar uma medalha especial Também ao final desse desafio Acho que é o grande diferencial E vamos juntos E participando com muito estilo Essa é a meia maratona mais bonita do país Agora no sábado Fazendo, repetindo no domingo Um pedacinho antes de 21, né? Pra aquecer Vai ser demais Bem, pessoal Vamos pegar a colinha aqui E destrinchar todas as mudanças, beleza? A primeira mudança Que é a mais significativa de todas Tirou os 21K do domingo Originalmente a maratona era 6K, 21 e 42 Todos no mesmo dia A partir de 2018, não Os 21K passam a ser no sábado Das três provas que tinham Era que tinha mais corredores Então dava tumulto de gente Com isso a maratona Largava mais tarde Então passava um grande problema A partir do ano que vem, 2018 Os 21K passam a ser isolados no sábado Não muda percurso Não muda cor de camiseta, nada Só muda a data Só muda a data E com isso A largada da meia maratona Adianta em 15 minutos Ela originalmente Às 6h45 Vai passar às 6h30 da manhã Beleza? Então os 21K Passam a ser no sábado Dia 2 de junho Do feriado de Corpus Christi Beleza? Domingo, dia 3 de junho Aí sim Maratona A family Que é o 6K E a inclusão De 10K Pra você que tá começando a correr Não consegue chegar aos 21 ainda Mas também os 6K Já é pouco Foi incluído os 10K Na prova 6K e 10K Todos no aterro do Flamengo E com isso Como saiu a meia maratona Do mesmo dia A maratona conseguiu largar Meia hora mais cedo Ela originalmente Às 7h30 da manhã Passa a ser Às 7h da manhã Mas por que não mais cedo que isso? Toda a infraestrutura A logística E transmissão ao vivo da TV Como já foi esse ano Que foi um sucesso Vai ser o ano que vem de novo Então às 6h da manhã Pra nós corredores Seria o ideal Mas pensa no todo Então às 7h da manhã Já ficou muito bom Pra largar às 7h30 Passar as 7h da manhã Aqui no Rio Já dá uma grande diferença Beleza? Então no domingo Recapitulando Os 42K Que é a prova principal No aterro os 10K E os 6K Também não muda O percurso De nenhuma das provas A inclusão dos 10K Fica ali no aterro Não tromba Com o percurso da maratona Com isso A maratona O que que ela Essas mudanças Ela acarretam no que? A maratona do Rio Ela visa Mais a frente Virar uma Major Sim A maratona do Rio Quer virar uma Major E com isso Ela tem tudo pra virar Começa ali O primeiro degrau Em 2018 E consequentemente Ao redor Ao longo dos anos Com novas mudanças Novas adequações Pra poder chegar Ao ponto de ser uma Major No Brasil Já pensou Você correr uma Major Sem ter que viajar? Muito bacana, né? Bem Esse vídeo Tá saindo na quarta-feira Dia 13 Tá saindo logo de manhã As inscrições Para o restante Das distâncias Vai abrir no dia 13 A partir das 10h21 Da manhã Então se você Tá assistindo esse vídeo Depois desse horário Já corre lá Maratonadorio.com.br E já se inscreve Se você tá assistindo Um pouco antes Aguarda aí Beleza? Valores das inscrições Da meia e da maratona Ah, calma aí Calma que vem a melhor parte Pensa em você fazer um desafio Você ganhar uma terceira medalha Sim Se você correr os 21k no sábado E os 42k no domingo Você vai participar do desafio E aí você vai ganhar Uma terceira medalha Como já acontece Na Disney Por exemplo Se você correr essas 2 Ou 3 Ou 4 distâncias lá Aqui você também vai ter Essa oportunidade Que é o que? Você correr os 21k no sábado E os 42k no domingo Além do desafio pessoal Também para os treinadores Para a logística Vai ser muito bacana Quando você se inscrever Você tem que marcar lá Que você quer participar do desafio Se você já se inscreveu Tem muita gente Que tá inscrita na prova Se você já se inscreveu na maratona E quer participar do desafio Na hora de fazer a inscrição Sinaliza lá Que você quer participar do desafio E se você fizer a partir de agora As inscrições Também tem que marcar lá Se você não marcar Não adianta Você não vai ganhar a terceira medalha Beleza? Muito importante esse detalhe Valor de inscrição R$150,00 para maratona R$150,00 para meia R$70,00 para os 10k E R$70,00 para os 6k Beleza? Todas as informações Estão no site da prova Largada dos 6k e dos 10k 8 horas da manhã No aterro Beleza? Então espero que vocês Tenham gostado das novidades Eu gostei muito É um desafio muito grande Além do próprio nome Que é o desafio Cidade Maravilhosa Você correr 21k no sábado E 42k no domingo Não vai ser moleza Beleza? Mas Só treinar É só treinar Que dá para fazer Não é impossível A galera faz na Disney Porque não pode fazer aqui Então E você? Gostou das novidades? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixe nos comentários Eu pessoalmente gostei bastante A meia maratona fica livre E a maratona também fica livre Com isso não tem trânsito Você consegue imprimir um ritmo melhor E consegue largar um pouco mais cedo E outra coisa Tem oportunidade de tirar fotos belíssimas Durante dois dias Gravar durante dois dias Ou você fazer o 21k no sábado Mais tranquilo E você fazer os 42k que pega para capar no domingo Então fica a seu critério Beleza? Coloca nos comentários o que você achou Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que está querendo fazer a maratona do Rio 2018 Está com um pouco de dúvida Não sabe de nada o que está acontecendo É uma revolução Rebuliço No mercado de running no Brasil Essas mudanças Com certeza Dá aquela bola para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa continuar fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que nossos vídeos saírem Como esse, por exemplo Que não é na segunda-feira, 19h30 Você é notificado Assistir o vídeo em primeira mão E acompanhe o nosso canal nas mídias sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo é programa de uma quilometragem Para ficar bem fácil Nossa hashtag já famosa é o Instagram Programa de uma quilometragem Tudo junto com o K Para poder participar do nosso mural de foto Com o Instagram já muito famoso Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu